Olá amigos da nossa página Marcos K, chegando pra gente aí um Renault Logan O eletroventilador desse carro, ele só arma E no segundo estágio, no primeiro estágio ele não tá armando, tá passando direto pro segundo Aquecendo demais e não desliga, fica ligado até a bateria descarregar Vamos entrar com um scan nesse carro aí, vamos fazer um diagnóstico, você vai acompanhar tudo com a gente aí Se gostar do vídeo, deixa um like, se inscreve no canal aqui embaixo E também aqui ó, achando o sininho com as notificações, bacana? Vamos pro vídeo aí Olá amigos da nossa página Marcos K, tá chegando pra gente aí Um Renault Logan 2011, esse carro aí, qual é o problema dele? Aqui é o eletroventilador, ele atracava e não desatracava a ponto de descarregar a bateria toda E ele só parar quando não deu a bateria aqui ó, chegava a zero Com isso acabou danificando a bateria, tá? Porque a gente teve que substituir a bateria, a bateria tava bem ruim E nesse momento tá começando a chover aqui, então vou fazer um pouco o vídeo mais rápido Encontramos o defeito, tá? Olha aqui ó, o que aconteceu ó, uma bateria em curto, ela acabou gerando, tá? Olha ali ó, bateria em curto, tava gerando muita voltagem, não era o alternador do carro, tá? Era a bateria mesmo O que é que nós fizemos? Achamos o defeito aqui ó, colocamos ali um relê novo, original pro carro Tá? Nós vamos ligar o carro agora e você vai ver que vai funcionar É... o estágio 1, tá? Do eletroventilador ali ó, só tava funcionando direto no 2 Então tava aquecendo muito o motor e tava sumindo a água também aqui ó Do líquido de arrefecimento aqui ó, o aditivo Tá bom? Deixa eu ligar ali pra te mostrar como é que ficou agora Atracando e desatracando Vamos ligar aqui agora? Ó, tá ligado ali, agora vamos lá pra frente Ó, estamos aqui monitorando agora Estamos monitorando aqui agora Viu ali? Tá paradinho ali Lembrando que esse primeiro aqui ó, tá? Ele entra nessa posição, esse primeiro aqui ó Ele é do primeiro estágio, o outro é do segundo estágio Tá? Quando liga o ar-condicionado é esse que atraca Quando esse pra atracar é no primeiro estágio Ela vai rodar ali bem devagarzinho Tá? Ela vai rodar ali bem devagarzinho Que vai ser atracado por esse gelê aqui ó Daqui a pouco ela vai entrar ali ó Tá? Assim que a temperatura chegar No sistema de trabalho dele original Ele vai atracar ali E você vai ver que vai chegar 12 volts aqui, tá bom? Vamos lá Ó, o carro tá ligado Daqui a pouco ele vai armar aqui ó Você vai ver que ele vai armar no primeiro estágio Não no forte, no fraquinho E como tem que ser E detalhe Agora ele tá desatracando Tá atracando, desatracando, tá bom? Lembrando que tava direto A ponto de estragar até a bateria do cliente O alternador ali ó Já medimos ali ó Ele tá mandando ali 14.28 aqui ó Pra bateria Tá distribuindo bem também Tá legal? Tá distribuindo bacana Olha ali Ó, entrou agora no primeiro estágio Viu lá? Ó, vou mostrar pra você aqui ó Olha aqui ó Viu ali? Já chegou Tudo certinho agora ó Olha lá Nem barulho faz Tá fazendo barulhão aqui Por causa do Da segunda velocidade do eletroventilador Olha ali ó Olha ele funcionando aqui ó Bem lentinho Ó, já desatracou Viu aí? Vamos lá no painel ver como é que tá lá o O aquecimento Olha lá a temperatura dele ó Vou Vou botar um Olha lá a temperatura ó Bacana viu? Resolvido mais um problema aí Mais um cliente satisfeito com o nosso trabalho aí Faça como esse cliente Tá com problema no seu carro Traga que você não marca os carros Vamos resolver esse problema pra você Não leva seu carro em qualquer lugar Vem pra marca os carros